Salve rapaziada, o BoiB aqui, trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de mais um compilation brabíssimo E no caso aqui é 2024, é o ano das rimas absurdas Cara, concordo, acho que teve muita rima absurda em 2024 E tá sendo um ano incrível, papo reto, já acho assim De nível, qualidade de rima, 2019 e 2024 Os melhores anos, sem dúvida nenhuma, da história das batalhas 2023, acho que foi o ano com mais visibilidade Juntamente ao começo de 2020, antes da pandemia Mas em qualidade de rima, 2019 e 2024, tá muito foda E assim, 2024 tem tudo pra ser muito melhor que 2019 Porque no meu entendimento, já superou 2019 E tá cada vez melhor, mano Então vamos ver isso aqui Salve Ulisses Espinho Com várias rimas absurdas que aconteceram nesse ano Selecionei muitas batalhas do Underground Também três batalhas aí do Nordeste Que pra mim é um lugar onde tem os melhores freestyleiros aí do Brasil Inclusive nesse vídeo tem um freestyle muito insano de um mano lá do Pernambuco Eu postei até no Instagram do Rimas Complexo esses dias E porra rapaziada, se puder dar uma moral, segue a gente no Instagram também Que tá saindo muito conteúdo legal por lá Não vou nem falar demais aqui Só confere o compilado aí que tá muito bom, valeu? Quem não sabe o que é órgão, não é somente órgão interno É de instrumento Sobre espaço no teclado Então sinceramente cê sabe que eu me destaco Você mandou uma rima, eu vou responder ou não Sobre espaço, pode ter certeza, eu te deixo no vácuo Irmão, não tem vácuo, mas é muito fácil Você querer tocar o órgão do meu coração Difícil é aguentar um texto da neurose Que tá na minha mente ou a nicotina que tá no pulmão Boa rima, boa rima Mas tá tranquilo, não preciso falar o que eu sofri Pra agradar os irmão Porque cê tá ligado irmão, o sofrimento tava no passado Cês irmão hoje na rua, tá mamão Tá mamão mesmo Porque quando nós começou no bagulho Ninguém gritava, ninguém colava, ninguém ia pra praça Nós era os errados que colava pra fazer rima e soltar fumaça Hoje eles gravam, eles acham graça Hoje eu tô ganhando dinheiro Cusão, eu vou fazer o que se cê me ensinou Da cultura que cê é o pai Eu só sou herdeiro E quando os cabelos presos Apareceram mano, não foi lá no meio do interlúdio Não foi consequência de o tempo Tá passando, é que eu correndo pra caralho Tô chamando de Mercúrio Com certeza, correndo para caralho Mas meu mano, no final você vai para uma bala Guerreiros que vão para Valhalla Se cê assistiu Vingadores Viu que Mercúrio não pode dar balas Quem lembra, lembra Esse Mercúrio aí é ridículo Eu prefiro ser irmã do Mercúrio Banda Maxi move, pra ver se assim eu mudo minha realidade Eu trago pra praça, eu trago pra praça uma prata de rio Eu trago pra você flow e com disciplina Eu trago o barrer, eu trago o joto no preto Eu trago os quatro cachorros, os dois Com finalice pra você Hoje cê vai sair, você vai cair Você vai correr no choro Eu vivo tão grave de você, escuta Terceira tudo Hoje você vai morrer porque você é um cuzão Eu começo a te bater, você olha pra mim e fala Não faz isso comigo É, a gente citou a letra lá É, a entrega foi foda, mano Parou certinho com o beat Quantas vezes eu rimei demais Eu rimei de menos Procurei terrenos e hectares Quantas vezes fui alimentado Por todos os raios solares Os polícia não mora no meu CEP Ninguém mora no meu CEP Porque eu sou nômade Eu não procuro casa Eu procuro lares Ao nesse momento Eu percebo que minha casa é a rua Já que minha casa é a rua Eu divido a mesma morada que a sua Essa parada é foda Sabe por que? Pega vários sentidos Aí, ó O Gomes é muito bom, mano O ano da mosca, né? Parece uma Juliette Chave É, mas ele falou que ele era a mosca, né? Então ele que rodeia a bosta Quarto, novidade, anormal Isso é normal O servidor da Secretaria Educacional Depois de ver o aluno do fundão Sendo rejeitado Eu sabia de que lado Eu sabia de que lado Do lado do menino O oprimido O esquecido Daquele que era tratado Como se fosse bandido Na verdade Eu entendo o que acontece Com esse tipo de estudante Talvez foi desprezado Num ambiente não muito distante É uma responsabilidade social Que eu falo Com experiência e compaixão É na família A primeira aula de educação Caralho, mano Que que é esse tiozão aí, mano? Achei da hora, mano Mano Dá pra ver claramente Que ele rima no formato Islam Tinha que botar uma batalha sem beat Pra aquele tiozão lá Você postar lá no Instagram Eu não tava aqui Mas eu voltei no MC Vários fãs ao cabelo Vi que eu sempre estive aqui Pode vir tranquilo Sabe como eu falo na batida Você sabe que vai ser legal Mas um rio te bater Não vai dar mídia Pra provar que essa condição Cheia, vem devagar Você vai sentir a sessão Da nova geração Você tem vários filhos na batida Isso não é brincadeira Hoje eu vou amassar A família inteira Pra provar que esse oque O que ele faz no meu solo A grande geração Quando ele está fazendo o meu solo Só que ele não vai além Ele está me imitando Ele é meu filho também Vai ter me imitando Vou adorar É o meu plano, como você quer ajudar a nós, aparecendo aqui de cinco em cinco anos. É que agora eu tenho dois filhos, tem? Você não entende isso. Mas eu acho legal, e te muta, eu bem tenho filho. Põe pra fora e trope o estadual. Não vim botar carteirada, pois eu aqui componho. Seu filho não deveria te limitar, deveria te inspirar pra realizar seu sonho. É que quer saber o porquê, agora é meu parceiro. Não sou louca, eles têm graça de desculpa. Cuidado que os mano lá de SP fala bem, me saca mal, porque eles também tão juntas. É que engraçado, né, fi? Eu acho que esse cara agora quer diminuir. Eles falam bem, mas te julgam quando você tá ali. Hum, me lembra de uns caras daqui. Que uma foda. É que eu tô vendo, me diz o Kanye West. Aqui é o game, se eu não fosse campeão, eu sou campeão e não saberemos. É, Kanye West, tudo bem nessa pista. Você era até bom, mas se tornou otimista. Kanye West se resumiu a duas letras. Ye, 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 por que você é que não é nazista? Eu fiz uma batalha muito grande com o Yoga. Por isso a Bahia vai ter uma cara nova. Era o Jay, agora o Japa. Essa é a maldição do Jota. Se tu muito Jay, hoje é que cê vai parar no chão. Rapaziada, para de dar risada que vai ficar trágica a situação. Falou do meu truco em Yoga, tava na frustração. Você também tava na batalha de trio, com a pipoca e a televisão. Eu, Jay e o Yoga ficamos na memória. Independente da derrota, independente da vitória. Três baianos no mesmo trio, nunca teve, já tava na hora. Cê prefere focar na minha derrota do que não venceu o Estado fazer história. Uma boa, saiu bem da situação. Cê ganhou do cara pra falar um bolão agora. Eu jogo na sua cara tudo que revolta. Parceiro, cê falou um monte sobre o tabuão. Sou na sua, agora ela veio te buscar de volta. Se essa é o mesmo do seu bala, fala sobre a minha quebrada. Sobre meus parceiros, se isso aqui é uma guerra fria, mano. Pega a bandoleira sobre os que eu mato, você é o primeiro. Desculpa o perdigoto, mas eu não perco rima nem palavra. Aí garoto, o outro eu tô aqui, mano. Eu viro o cacaroto. Eu quero ver se você consegue fazer uma rima simples, natural, que nem um arroto. O resto do aborto que você é, mano. Agora eu mando pra placenta. Se você volta e você senta aí. Quando eu tô dando aula, é aula com a lenda. Aí, sem essa mesmo que você é o brabo. Não adianta nada, meu parceiro, eu já te marco. Bota a sua cara nos quatro campos. Que tempo que eu bato nos quatro campos também. Em São Paulo, mano, não vai ter um cara assim. E aí, Okada, você acha que é bom? Acho seu fim. Mano, se eu caio, tô treinado pela Al-Qaeda. Aí não vai ter um general que se vale a mil. Uma porra, essa pegou. Batalha, fogo no garcista, o fogo na bagana. Ainda assim, eu nem almei de toda essa cita. Um dia andar, até com carro bacana. Eu tô fazendo acontecer. Foco no dinheiro, bem além da fama. Até porque sabe muito bem. Cheio de ronça e louco, Guará. Vou ter problemas com o Ibama. A casa branca não viu as depressões. Ela não viu a noite de solidões. E a Raven era meu mantiná. Que o preto ia vencer, já tava nas previsões. Vamos ver. Meu caralho, meu caralho. Eu estou apenas à ironia. Satanás mandou dois demônios com uma bandeira. Mas só termina o jogo quando de lá de cima pica. Eu estou a pessoa assim, o ar. Escolheu ser você mesmo, herói ou vilão? Pra matar nessa improvisação. Só que esse daí é o tema do sistema, irmão. Que faz preto de peneira e transforma o herói num vilão. Não, eu não sou um vilão. Tu tá aprisionado. Eu sou vilão porque eu faço o justo, mas pelo método errado. Por isso que na rima eu só comecei como se fosse um disco panda. E eu fosse um goreio como se fosse um conto de fada. E se você é um conto ou um desenho, eu me torno a Disney. Como se eu fosse um DreamWorks criando um Shrek. Como se fosse o Tupac. Eu estou criando o Boom Bap. Eu estou criando um ataque pra MC que é moleque. Se o papo é quadrilha, não sou cuno e crio respeito o chefe. Não gosto da Disney. Não tive dinheiro pra pagar nada que eu queria assistir. Hoje eu sou além do que eu penso. Por isso que eu me tornei um MC. Falou Tupac? Eu sou Tupac. Sabe por que eu moro na favela? Porque pra ver o inferno, às vezes nem sobe a porta da minha janela. Ou do meu carro. Eu sou tão amargo. Tô tão sincero. Tô tão inteiro. Gato que me regenero. Taco fogo comigo ao Nero. Gato em mausfero. Ei! Desculpa Tom. Essa é a noção do limite. Não foquei tanto na pixel. Foquei mais no meu pixel. Eu também foquei em me tornar um sujeito homem. E em conhecer as mentiras e verdades que me consome. Eu saí da favela, mas ela não sai de mim. Tô me sentindo Tupac. Noventa e seis. Isso é troublesome. Não, não. Cê nunca vai ter visão. Cala a boca. Nunca tapa o amor. É claro que você não é Tupac. Cê vai morrer sabendo quem te matou. Até porque essa é minha noção. Me desculpa e cala a boca. Cê morre primeiro, enquanto Tupac. Eu vivo mais igual Big Popa. Eu vou morrer, mas não morri. Espera, não te assista. É foda, é? Serça-feira 13. Porque eu não tô botando, tá ligado? Você nunca se adianta. E hoje é noite, Paulista. Eu te bati nessa batida. Eu tô vendo que hoje não tem a noite, saco. Andrew. Eu te bato na Thursday, Wednesday, Friday. Eita, menino do English. Criativo, criativo. Bilingue o menino. É só falar sobre adoção, né? Por isso que agora eu vou tocar seu coração. Se você acha que o siri separa de uma baleia, não faz sentido. Cê não conhece a adoção. Pai, eu tenho que iria. Pai, eu tenho que iria. Pai, eu tenho que iria. Exatamente. É 120. E eu te garanto que sobre o Bob Esponja eu conheço as referências e vou ali nelas também. Mano, por isso que isso é de verdade. E agora eu acabo com a sua mágoa. O que eu faço na batalha é inesplicável. É igual acender uma fogueira debaixo d'água. Tem que ser a base. E aqui eu não sou bobo. Alguns são a base pra outros se sentirem no topo. Tá ligado? Eu não aguardo receio. Existe o topo, a base. E eu instalo no meio. Por isso consigo cabisbaixo. Tomando chute de quem tava em cima e puxando quem tava embaixo. Então por isso eu vou te mostrar. Eu não fiz isso daqui pelo THC. Fiz porque me inspiraram pelo TCA. Pelo TCA nunca tem CC. Pra não tentar. Pra não ter ser seco. Fizer de lado. A quebrança é foda. É só um sinal de mãos em CV. Mano, a Carol é muito bom nesses bogudinhos. Faz essas multi. Eu tô alado nesse cavalo. Eles não querem te ocorrer. Como eu tenho caminhado. Eu tô sem coach. Tô sem coach. Não curto o próprio maçal. Já que todos obstáculos sozinho eu tenho atravessado. Eu tenho menino com o xixo pra vim conversar. E hoje em dia eu só tenho batalhado. Me sinto belly roll na hora comemorar. Com tanto flecha ao redor. Eu me sinto iluminar. Por isso que agora a sua mente tá perdida. Eu nunca falei que tem pensamento suicida. Sabe por que eu falo que eu nunca penso isso? Pra outras pessoas na platanha valorizar a vida. Eu não sei se valorizar. Essa técnica foi ideia de canalha. Como que eles não vão valorizar se o suicida hoje tá vivo nessa batalha? Ideia boa, hein? Curtiu? Cara, curti. Mas, vamos lá. Sou crítico em relação ao Rimas compilation que eu gosto muito. Eu sei que eles geralmente não banalizam as coisas, né? Eles não colocam rimas clichês que só tão no compilation porque é uma pessoa famosa mandando. Mas eu sinto que ele tá fazendo um bagulho contrário. Que é menos pior, mas eu vou explicar pra vocês o que eu quero dizer com isso. Eu acho que é muito importante a gente tá mostrando o underground, mostrando o meio termo e mostrando o mainstream. Eu acho que tem que ter tudo em um compilation. E lembrando que tudo isso tem que aparecer porque é bom e não porque precisa estar. Se um vídeo precisa ter uma rima hypada, mesmo que ela não seja boa, isso é ruim. Se um vídeo precisa de um meio termo entre hypada e underground, mas está lá pra preencher a lacuna e não porque é bom, é ruim. E se um vídeo precisa colocar MCs underground com rimas desconhecidas pra falar, ó, tamo colocando rima desconhecida e não porque é bom, isso é ruim. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer com tudo isso. Esse vídeo em específico eu tive a impressão de que, óbvio, teve uma super valorização do underground. Colocaram muitas rimas aqui desconhecidas, muitos MCs desconhecidos. Só que mais da metade do que eu vi aqui eu achei um nível mediano. Um nível mediano pra ok. Tá ligado? Quando eu vejo um compilation 2024 é o ano das rimas absurdas, eu espero de fato que todas as rimas sejam muito boas. Tá assim, pô, mas você não concorda com a sua opinião? Cara, eu acho que a minha opinião tem que estar na linha tênue entre o absurdo e o bom, tá ligado? Mas tinham rimas que estavam abaixo do bom, entendeu? Que estavam ok. E aí eu entendo que é a opinião do canal do rimas compilation, mas eu senti um pouco isso. É que muitos aqui foram colocados só pra falar, ó, tá vendo? Foi colocado de uma forma um pouco forçada. Nem eram rimas tão elaboradas, tão boas, mas pelo fato de serem pessoas desconhecidas ou em estado menos valorizado, foi colocado. E, ó, tá vendo? Os caras é bons, ok. Mas eu acho que não... Eu, praticamente, não curti tanto, entendeu? Gosto do rimas compilation, mas nesse vídeo aqui eu realmente não achei um vídeo de rimas absurdas, tá ligado? Eu achei um vídeo de rimas ok. Tiveram algumas absurdas e eu devo ter falado durante o vídeo pra vocês quais eu achei que foram muito bem construídas. Mas, no geral, assim, uns 70% eu achei rimas ok, tá ligado? É... Que nem eu falei, eu vejo um... Por exemplo, o Centro das Batalhas é um canal que eu também consumo, mas ele tem a mania, muitas vezes, de colocar rimas básicas de MCs famosos. Eu senti o inverso aqui, eu senti rimas básicas de MCs desconhecidos. Eu vi os dois extremos aqui, tá ligado? E o rimas compilation... Eu tô falando isso porque eu gosto do rimas compilation. Eu acho que, talvez, o afeto, a empatia pelo underground, que eu acho muito nobre, inclusive, da parte do rimas compilation, é a valorização dos desconhecidos, deixou eles um pouco cegos em alguns pontos. Nesse vídeo, pelo menos. Senti que acabou colocando rimas que não foram tão boas, mas por serem MCs do underground, quiseram dar uma valorização. Que nem eu falei, é muito nobre, é um ato nobre, é um ato bonito pensar em pessoas desconhecidas, pensar em valorizar o under, mas, pra valorizar o under, não é uma estratégia inteligente botar rimas que não são absurdas. Eu sempre digo isso aqui, qualquer canal de compilation, o melhor jeito de você valorizar alguém desconhecido, alguém underground, é você pegar uma rima surreal de um cara desconhecido e colocar num compilation. Uma rima surreal. Aquela lá que você fala, puta que pariu. Por quê? Porque aí, mano, a gente vai, de fato, ver a melhor performance de um cara que a gente não conhece. E a gente vai ficar instigado a querer conhecer, a seguir o Instagram do cara, acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, a ver as batalhas dele. Agora, se aparecem rimas, mais ou menos, simplesmente pra falar que está no vídeo, eu vou olhar e falar, pô, não me impressionou, não é um cara que eu vou atrás pra ver, tá ligado? Então, eu acho que passou um pouco. Acabou tendo muitas rimas, mais ou menos, pela questão de querer valorizar ali, tá ligado? Mas eu entendo que é sobre opinião, na minha opinião, faltou um pouco. Mas eu concordo que 2024 é o ano das rimas absurdas, não por esse vídeo em si. Eu acho que esse vídeo aqui não foi a melhor representação de 2024, como outros vídeos do rimas compilation agradaram muito. Esse aqui eu não curti tanto, mas é muito sobre opinião, como eu já falei aqui várias vezes nesse vídeo. Mas é isso, comento o que vocês acham, vocês acham que eu tô louco? Lembrando que eu sou um dos que mais valoriza o underground e também outros estados. E quando eu falo um dos que mais valoriza, eu digo em relação a quem está produzindo conteúdo pra internet, né? E não sobre o Brasil inteiro, né? Mas de quem tá fazendo conteúdo pra internet, eu sou uma das pessoas que mais valoriza sim. E quem sabe do meu canal e quem acompanha meu trampo sabe do que eu tô falando. Mas é isso, cara. Inclusive, família, eu tenho muita vontade de fazer os meus próprios compilations e soltar aqui no canal, né? Não compilations de rimas minhas, mas de rimas de outras pessoas. Eu só não faço tanto isso porque me falta tempo, tá ligado? Mas se eu tivesse tempo e um editor à disposição 24 horas por dia, eu chegava nele e falava Ó, faz um compilation com essas 15 rimas aqui. Preciso disso pra daqui a um dia. Pronto, tá ligado? Mas é isso, rimas compilation é muito bom sempre, gosto bastante. Porém, nesse vídeo achei que houve um pouco de exagero sobre as menções dos desconhecidos ali do underground em relação ao que foi entregue, né? Mas é isso. Primeiro vídeo do dia. Tamo junto. Satisfação. E é nóis. E ela tem um valor todo com ela entre eles. Umあります lá, país, onde estão suivantes?